10, 12, 13, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 21, 25, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 5, 5, 6, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 4, a minha frente vai na linha 2, abre fecha e salva, 3, virando abre, fecha 4, boa, 4 vira, acompanhado, 5 volta até o outro, cuidado, 2 desce, 1, 2 3, agora vamos lá, bem reche 4, pode funcionar, vai lá 5, vai, vai 4, vai, vai, vai 5, vai, 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 vai 5, vai, vai 5, vai, vai, vai 4, vai, vai 5, vai, vai 5, vai 6, 7, 8, 9 6, 8 Agacha para abertura 5, guarda o hábito para corruption Obrigado.